O candidato do CDS-PP à Câmara Municipal de Santarém, Tiago Leite, recebeu no último dia de campanha um apoio de peso. Numa ação inesperada, Paulo Portas, a caminho do norte do país, parou em Santarém para cumprimentar e apoiar o candidato local do Partido Popular. Portas elogiou as várias listas que o CDS-PP apresentasse o frágil dia 11 em Santarém e pede aos eleitores votos suficientes para eleger pelo menos um representante do partido na autarquia de Santarém. Eu acho que o CDS apresentou uma lista muito boa para a Câmara, também boas listas de Assembleia e de freguesias. E o doutor Tiago Leite é uma pessoa muito competente, é um bom gestor, é uma pessoa com trato humano, com trato de proximidade e vai certamente fazer a diferença na Câmara de Santarém. Como vocês sabem, a Câmara de Santarém é considerada em todo lado, sobretudo na imprensa, uma Câmara já conquistada antes dos votos pelo respectivo Presidente de Câmara, embora a gente nunca saiba bem qual é o partido que ele neste momento prefere. Mas faz toda a diferença ter uma voz com independência, uma voz credível, uma voz competente, porque não há bons governos sem boas oposições. Os Presidentes de Câmara, eu costumo sempre dizer, não se lhes deve dar votos a mais, porque eles depois a tendência é começarem a abusar. Acho que o projeto do CDS apresentado pelo Tiago Leite é bom, é um projeto que envolve questões como a defesa da revitalização económica do Conselho de Santarém, das pequenas e médias empresas que estão aqui, se vocês olharem para a zona histórica, todos os pequenos negócios são pequenas e médias empresas e ajudá-los a ganhar escala, a modernizarem-se, a não serem esmagados pelas grandes superfícies é um ponto bastante importante. Outro ponto bastante importante é a questão da segurança, porque infelizmente a insegurança atingiu a cidade de Santarém, não está imune. E de facto é isso ao CDS é que fala com clareza. Depois, relativamente aos mais idosos, a nossa prioridade é, como sabem, em termos sociais, apoiá-los e apoiar as instituições de solidariedade. E portanto há muitas matérias. Num Conselho que também tem, em algumas freguesias, ainda, mundo rural e gente ligada à agricultura, e que alberga uma das maiores feiras nacionais da agricultura, vocês sabem que este é o Partido dos Agricultores e dê-lo sem vergonha nenhuma, pelo contrário, dizê-me-lo com muito orgulho. O candidato do CDS-PP à Câmara Municipal de Santarém agradece a vinda do líder nacional do partido, que representa, no seu entender, um voto de confiança na sua candidatura ao município. Tiago Leito faz um balanço positivo da campanha e diz que no contacto que fez junto das populações, teve sinais de que é possível eleger pelo menos um vereador. Na continuidade do resultado muito bom que tivemos nas legislativas, e com todo o apoio que temos recebido das pessoas, o doutor Paulo Portas percebeu a importância que era voltar a vir a Santarém. Santarém está cada vez mais a pensar como nós. E penso que vamos conseguir eleger o nosso vereador. A comitiva do CDS-PP, do Opel Centro Histórico da Cidade, compa o Portas a distribuir os habituais cumprimentos junto dos populares. A arruada contou também com as presenças de Filipe Lobo Dávila, eleito deputado pelo distrito nas últimas eleições, e Arquando Gonçalves, o líder da distrital do CDS. A licença de Filipe Lobo Dávila, eleito deputado pelo ônibus, A licença de Filipe Lobo Dávila, eleito deputado pelo PDS-PP, e o líder da distrito do CDS-PP, Obrigado.